Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no meu canal e olha só, hoje eu trago pra você uma novidade, uma plataforma que você pode fazer com 5 reais, duplicar, triplicar, sei lá, você pode ganhar muito mais com isso, ou seja, é como se fosse uma renda extra pra ti e eu já vou te falar como que funciona, fica comigo até no final do vídeo, tá bom? Olha só pessoal, olha só, tá chegando agora aqui no canal, ainda nunca tinha assistido nenhum vídeo, então vou te fazer um convite, se inscreve no canal, clica ali embaixo em se inscrever, não te custa nada, clica em se inscrever se você quer ficar por dentro de todos os assuntos, que rola sobre marketing digital, redes sociais, muitas coisas bacanas, que toda semana, todo dia tem vídeo aqui, tá? Todo dia, 7 horas eu tô postando vídeo, então olha só, sobre uma oportunidade de renda, mais Pix, tá? É uma nova plataforma onde você vai fazer simplesmente uns 5 reais de investimento ali e vai poder aí ganhar muito mais com isso, tá? Ficou curioso e quer saber como que ela funciona essa plataforma? Eu vou mostrar pra você, tá? Vou rodar um videozinho pra ti, que é bem explicativo pra você entender um pouco mais da própria empresa que desenvolveu essa plataforma, eles vão explicar bem certinho como funciona, tá? E daqui a pouquinho eu já vou mostrar um vídeo como você faz pra utilizar, vou deixar na descrição do vídeo um cadastro, o link do cadastro se você quiser ter essa renda extra, se você talvez não tá trabalhando ou tá mesmo assim e quer ter uma renda a mais, né? Porque você pode, porque não? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra você participar. Eu vou mostrar também como você faz o cadastro, é bem simples, bem tranquilo, tá bom? Então fique com o vídeo agora aqui da apresentação Mais Pix, tá? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Jean Carlos Pense Grande e eu quero te apresentar a Mais Pix. Mais Pix é um sistema pessoal que veio pra revolucionar a vida das pessoas, tá bom? Mais Pix é um sistema de doação espontânea e amparado pela legislação brasileira. Código civil artigo 541 que rege sobre doações e tem como objetivo distribuir renda entre os seus participantes. Então vamos entender bem aqui. Mais Pix não é um sistema pessoal de marketing multinível, porque não tem produto e não tem serviço, apesar de ser em níveis aqui, beleza? Mais Pix não é um sistema de venda direta, aonde você compra o produto pra poder vender o produto. E muitas das vezes, desses dois sistemas, tanto de multinível como de venda direta, o investimento é muito alto e você acaba estocando o produto em casa. Quem já trabalhou com esses dois sistemas, saúdo do que eu tô falando, não é verdade? Mas Pix também não é um sistema pessoal de investimento de risco em criptomoedas. Pelo contrário, tá? Não trabalhamos com criptomoedas aqui e o nosso investimento não é de risco. Você vai ver já já, tá bom? Mas Pix também não é pessoal um sistema pose ou um sistema piramidal, que é ilegal, beleza? O nosso sistema é um sistema de doação baseado no Código Civil Artigo 541. É só você dar uma estudada que você vai entender isso aqui, tá bom? O sistema piramidal funciona da seguinte forma. Você tem poucas pessoas lá no topo ganhando dinheiro, você tem uma média dos intermediários aqui ganhando mediano, e você tem um monte de gente na base só colocando dinheiro pra lá em cima ganhar. Que não é o nosso caso. O nosso caso é meritocracia, ok? Procure aí Artigo Civil 541 pra você entender que o nosso negócio é legal, ético e moral. E aí pra terminar sobre essa situação aqui, pra matar a charada, vou falar sobre Criança Esperança. Criança Esperança recebe doação todos os anos. Por que ninguém fala nada do Criança Esperança? Quer dizer que você pode doar pro Criança Esperança, mas você não pode doar pra uma pessoa que tá precisando? Quer dizer que Criança Esperança pode receber uma doação, mas você que tá precisando pagar a conta de água, de luz, telefone, aluguel, colocar comida dentro de casa, pagar a prestação que tá atrasada, você não pode? Você que entendeu o que eu tô falando pra vocês, então bora pra cima pra você poder entender, tá? Com 5 reais você pode mudar radicalmente a sua vida. Basta você ter a atitude de fazer, como eu falei pra vocês, é meritocracia. Você pode pegar 5 reais e transformar ele em 50, em 100, em 200, em 500, mil, 2 mil reais ou mais. Tudo isso depende única e exclusivamente de você. Vamos lá, pessoal. Pra você fazer parte do projeto, você precisa fazer um cadastro através do link que a pessoa vai te indicar, a pessoa que te mostrou esse vídeo, tá bom? Após você fazer o cadastro, vai aparecer pra você uma lista com 5 nomes e o Pix, e você vai fazer uma doação de 1 real pra cada uma dessas pessoas, totalizando aí 5 reais. Esses nomes aqui são fictícios, tá? Então você vai doar 1 real pro João na primeira geração, Maria na segunda, Paulo na terceira, Ana na quarta e Marcos na quinta. Cada um vai ganhar 1 real aí. E aí depois que todos eles ativarem o seu escritório virtual, o que vai acontecer? Você vai passar a entrar nessa lista agora. Primeira geração é você, o João que tava na primeira vem pra segunda, Maria que tava na segunda vem pra terceira, o Paulo que tava na terceira vem pra quarta, a Ana que tava na quarta vem pra quinta, e o Marcos que tava na quinta, ele sai desse sistema, beleza? Lembrando que isso é por linha, cada linha que você tem vai acontecer isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Você pegou o seu link, você indicou ele pras pessoas, as pessoas entrou, fez o cadastro e fez a doação. 1 real pra cada uma dessas pessoas, pessoal, que tá aqui, você, João, Maria, Paul e Ana, e vai ficar dessa forma aqui. O seu indicado passa a fazer primeira geração, você que tava na primeira vem pra segunda, João pra terceira, Maria que tava na terceira vem pra quarta, o Paulo que tava na quarta vem pra quinta, e a Ana que tava na quinta sai dessa lista aqui agora. Quando o seu indicado indica alguém, você vem pra terceira geração, e aí vai sucessivamente. Por isso é que eu falo, quanto mais pessoas você indicar, maior a sua probabilidade de fazer muito dinheiro com esse projeto aqui. E aqui eu vou fazer uma simulação 5x5, ou seja, você vai trazer no mínimo 5 pessoas pro projeto, e 5 gerações aqui. Então vamos lá, você trouxe 5 pessoas pro projeto, você ganhou 1 real de cada uma delas, totalizando aí, pessoal, 5 reais de ganho. Essas 5 pessoas, trouxe 5 cada uma, você tem 25 pessoas na sua segunda geração, que não foi você que trouxe, mas você ganhou 25 reais. Essas 25 pessoas, elas trouxeram 5 cada uma, totalizando 125 pessoas na sua terceira geração, e um ganho de 125 reais. Lembrando que não foi você que trouxe, você só trouxe aquelas 5 da primeira geração, tá bom? Pode trazer mais, Jean? Não só pode como deve. Essas 125 pessoas, trouxeram aí, pessoal, 5 pessoas cada uma, totalizando 625 pessoas na sua quarta geração, e um ganho de 625 reais. A sua quinta geração vai ficar bonita, sabe por quê? Porque essas 625 pessoas, vão trazer 5 cada uma. Você tem 3.125 pessoas, e um resultado de 3.125 reais, na sua quinta geração. Tomando da primeira à quinta geração, você teve um ganho de 3.905 reais. Olha que fantástico! E você ajudou 5 pessoas, doando 1 real para cada uma delas. Ou seja, é dando o que se recebe, é plantando o que se colhe. Agora imagine só, você trazendo 10 pessoas, e duplicando isso em 5 níveis. Bora ver como é que fica? 10 pessoas, você vai ganhar 10 reais, é 1 real de cada uma. Essas 10, ela trouxe aí 10 cada uma, você tem 100 pessoas no seu segundo nível, na sua segunda geração, totalizando 100 reais. Essas 100 pessoas, que não foi você que trouxe, vão trazer 10 cada uma. Você vai ter 1.000 pessoas na sua terceira geração, vezes 1 real, 1.000 reais. Agora o que acontece? Essas 1.000 pessoas trouxeram 10 cada uma. Você tem agora 10.000 pessoas na sua quarta geração, e um ganho de 10.000 reais. Essas 10.000 pessoas da sua quarta geração, trouxe 10 cada uma. Você passa a ter 100.000 pessoas na sua quinta geração, vezes 1 real, 100.000 reais. Pessoal, olha só, totalizando da primeira à quinta geração, um resultado de 111.000 e 110 reais na sua conta. O que você precisou fazer? Doar 5 reais, 1 real para cada uma das 5 pessoas da sua lista, precisou divulgar o seu link nas redes sociais, para os seus contatos, que a gente vai ensinar e dar o treinamento para vocês sobre isso, e o seu ganho pode ser infinito. Agora imagine você trazendo 20, 30, 50, 100, 200 pessoas ou mais. Consegue imaginar como é que seria a sua vida, recebendo todos os dias, uma chuva de pixel na sua conta bancária, de segunda a segunda, inclusive domingo e feriado, manhã, tarde, noite e madrugada? Gente, isso já está acontecendo comigo, isso já está acontecendo com vários outros afiliados da MyPixel. Vamos entender o nosso sistema chamado Reset. Nada mais é do que uma reinicialização da sua conta após 60 dias ativado. Ou seja, você se ativou hoje, daqui a 60 dias você precisa reiniciar a sua conta, fazendo o que, pessoal? Um depósito novamente para aquelas mesmas 5 pessoas, de 1 real para cada uma delas. Isso vai acontecer com toda a sua rede. Agora imagine daqui a 60 dias você fez o Reset da sua conta, e toda a sua rede que já depositou para você, também vai fazer o Reset da conta dela, e você passa a receber tudo de novo. E detalhe, que você pode continuar trazendo mais pessoas, e ao trazer mais pessoas, a sua probabilidade de ganho se torna muito maior. Fantástico isso aí, não é verdade? E aí, pessoal, 5 passos para você ter sucesso na MyPixel. O primeiro passo é bem simples, cadastrar através do link do afiliado ativo, que te passou aí o link de cadastro, beleza? O segundo passo é fazer a doação de 1 real para cada um dos 5 afiliados ativos que vão aparecer para você em seu escritório virtual. O terceiro passo é enviar os comprovantes através do seu escritório virtual para que eles possam visualizar e eles ativarem você. Lembrando que tem um prazo máximo de 24 horas para que eles possam fazer isso. O quarto passo é divulgar o seu link de cadastro. Pessoas, você precisa divulgar o seu link em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, status do Instagram, status do Facebook, status do WhatsApp, lista de transmissão, todos os seus contatos. Quanto mais você divulgar, mais cadastro você vai ter e mais resultado você vai ter. E o quinto passo, que para mim é o mais importante de todos eles, chama-se duplicação. Ou seja, para esse negócio funcionar e dar resultado, ele precisa ser duplicável. Por isso, nós temos um grupo dentro do WhatsApp onde a gente ensina estratégia, onde a gente passa informação para que toda a nossa equipe, todo o nosso time venha a ter resultado. Beleza? Nós temos suporte, treinamento e um grupo exclusivo para ativos dentro do WhatsApp. E aí eu pergunto, o que você tem a perder do ano 5 reais? O que você tem a perder a fazer parte desse projeto? Então não perca mais tempo. Procure a pessoa que te enviou esse vídeo, peça o link de cadastro e faça o seu cadastro imediatamente. Eu te aguardo lá no grupo de ativos. Muito bem, pessoal. Deixei, então, o link na descrição do vídeo, como eu falei. Depois você vê toda a apresentação aí de como funciona, se você ficou no vídeo até agora, porque você tem interesse. Esse link aqui, que está aqui em cima, que eu estou mostrando para vocês, está ali na descrição. Quando você clicar nele, vai abrir, então, o site aqui da Mike Speaks, que é esse aqui. Vai ter aquele vídeo que você já acabou de assistir aqui, na primeira página aqui, já para você ver novamente, entender melhor, talvez se você não entendeu muito. É o vídeo aquele que eu fui, que você assistiu, acabou de assistir. Então, se você não quiser, você fecha ele. E aí, você vai clicar aqui, desce um pouquinho abaixo e vai ter todas essas opções. Você pode ver aqui como que ele funciona, o cadastrar, login, apresentação, tudo. Então, você vai clicar aqui, cadastrar, para você fazer o seu cadastro. Então, você vai colocar aqui o seu dado, o seu nome. Vou fazer aqui um cadastro para mostrar para vocês. depois de cadastrado, pessoal, olha só, você já aparece essa mensagem aqui para você, que você acabou de ser cadastrado. Parabéns, você faz parte do nosso sistema. Então, você ainda não é um usuário ativo. Para liberar o seu cadastro, você precisa efetuar um Pix D1 para cada uma das cinco contas existentes, como mostrar no vídeo, já falou. Então, você vai clicar aqui em acessar o seu painel. Você vai logar aí com a sua conta. E aqui está, pessoal. O painel, como é que funciona esse painel aqui. Aqui você vai ter tudo como funciona aqui, a divulgação depois que você for liberado, seus dados, sua chave Pix para você receber as suas doações depois, as mensagens, se alguém enviar mensagem para você. E é aqui que você tem que entender a situação seguinte, pessoal. Olha aqui. Você vai ter que fazer o que aqui, pessoal? Você tem que fazer o seguinte. Fazer, então, a doação, como mostrou no vídeo, de R$1. Você vai clicar aqui, por exemplo, e vai fazer para esta pessoa. Então, vai mostrar assim. Vai fazer aqui. Você vai pegar e vai copiar aqui a chave Pix desta pessoa, que é o... No caso, esse aqui é o e-mail. Está mostrando já. Você vai lá na sua conta, no seu aplicativo, na sua conta, e faz, então, esse Pix para esta pessoa aqui. Deu no valor de R$1. Você fecha e salva o comprovante, depois envia esse comprovante. Clicando aqui, você vai enviar o comprovante para a pessoa do qual você fez. Você vai selecionar aqui, vai clicar aqui, por exemplo, vai clicar aqui para abrir. Eu tinha salvado todos aqui, todos os comprovantes aqui. Então, você salvou. Salva todos os comprovantes, depois você vem aqui e clica aqui. Salva uma dica, salva com os e-mails, com os nomes das pessoas que você precisa fazer para depois você perder. Clica aqui e clica em enviar. Enviou o comprovante para todas as pessoas aqui, fez o Pix para todos eles, aqui os cinco. Enviou o comprovante para todos. Então, você pode enviar um e-mail clicando aqui para facilitar a agilização para eles liberarem seu acesso, aprovar que você fez, já o Pix. Você vai clicar aqui, vai colocar o nome do assunto e vai colocar uma mensagem lá, tudo bem. Acabou de fazer o Pix de um real e tal, a doação para seu contato, seu número, seu nome e a pessoa vai ler e já vai liberar para você aqui. Então, todos aqui estão vermelhos, no caso, porque eu não fiz para nenhum ainda. Essa aqui é uma outra conta. E aí, você vai fazer o quê? Quando todos receberem seu valor, todos vão aprovar. Vamos colocar aqui todos como azul, vai ficar todos em verde aqui no caso. Todos como liberado. todos vermelho que não está liberado e quando ficar todos liberado, seu painel vai mudar, vai ser um outro painel, vai vir um painel aí para você e aí você vai ter aqui um link de divulgação que você vai receber aí. Aqui vai aparecer para você um número de divulgação. Nessa conta aqui, não consigo, porque ela não está, ainda não foi feito esses Pix para essas pessoas, ok? Então, pessoal, é assim mesmo que funciona para você fazer o seu cadastro. Lembrando, então, que o link para você fazer está ali na descrição do vídeo, beleza? Muito bem, então, pessoal, olha só, mostrei para você aí, deixei um vídeo de apresentação como que ela funciona, qual é a ideia da plataforma, tá? Aí eu recebi o convite, então pensei também, pensei não, e estou confraternizando aqui, dividindo a ideia com vocês, tá? Então, quem tiver interesse, quem está assistindo o vídeo, gostou da ideia, quer participar, lembrando, o link está ali na descrição, eu vou deixar ali o link mais Pix está ali embaixo na descrição do vídeo, só descer um pouquinho abaixo, desce ali um pouco abaixo e faz o seu cadastro aí, não tem problema nenhum. Claro, se você quiser, é claro, é um convite para você aí, tá? Como eu fui convidado, também estou deixando um convite para vocês, que são os meus telespectadores favoritos, tá bom? Se tiver alguma dúvida também, pode deixar aí na descrição do vídeo, também vou estar respondendo vocês aí na medida do possível, tá bom? Então, olha só, bem simples, é bem fácil, tá? Eu deixei o vídeo de apresentação para vocês e também já em seguida coloquei o vídeo para você mostrando como faz ali para tu cadastrar, tá bom? Então, mesmo assim, se você tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar, deixar aí na descrição do vídeo, tá? Me siga no Instagram também, se você quiser também, Osmar Cola, tá lá, pode me chamar lá, fique bem à vontade, me siga lá no Instagram, Osmar Cola. Beleza, pessoal? Uma nova forma de renda extra para você, então, se você, claro, tiver interesse, esse é o meu convite feito para vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo. Se inscreve, não esquece de escrever e ativar as notificações, vai ter mais informações sobre a plataforma também logo mais, tá? Até mais, tchau, tchau!